O nosso repórter aqui cinematográfico que deu uma banda de patinete aí essa semana pela capital, gostou bastante aí. O Corpo de Bombeiros realizou nesta quarta-feira a perícia para apurar a causa do incêndio em uma indústria química em Criciúma, ocorrido na última terça-feira. Segundo informou o chefe do Serviço de Segurança contra o Incêndio em Criciúma e perito de incêndio, o Tenente Eduardo Henrique Ribeiro, a causa foi o vazamento de um produto químico que estava sendo transferido de um ambiente para outro. No momento do vazamento, pontos de eletricidade teriam feito a combustão, causando aí então a explosão. A perícia informou também que a empresa seguia todos os protocolos de segurança. Durante o combate às chamas, uma parte do material combustível acabou caindo na rede pluvial e nos esgotos das ruas próximas. Focos do incêndio também foram registrados em Bocas de Lobo, nas ruas próximas e inclusive dentro do estacionamento do shopping. A ocorrência mobilizou bombeiros de outras cidades da região, como Araranguá, Forquilinha, Isara e Morro da Fumaça. Além da participação da Polícia Militar, da Guarda Municipal e também, é claro, da Defesa Civil. Apesar do susto e dos estragos financeiros à empresa, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Acontece nesta quinta, mais um julgamento da...